Atenção, Flávio Vieira, formado na Sorbonne, no Cidade Alerta do Sergipe. Atenção, Tesu! Desde ontem, meio-dia, que não chega água no mutirão do Conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro. Atenção, doutora Tesu! Desde ontem, meio-dia, que não chega água no Conjunto Mutirão, que fica ali na área do Conjunto João Alves Filho. Bote água, tá?